Música Cede 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 Menina Menina O que você está assolando? O que você está assolando? Cheio de puda Cheio de puda Olá meus amigos, tudo bem? Quem fala com vocês é a Natália De uma roça no meu coração Vocês viram aí Gracinha minha Minha gracinha Nossa nova Integrante da família Uma roça no meu coração O nome dela É Cheio Fui agraciada aí Ela vindo da rua ontem Vem cá filha Ela vindo da rua ontem A noite a pé Porque fiquei a pé no Fusca A gente sabe como é Vem cá minha filha Participar O povo quer ver você Vem cá Aí ela veio me seguindo E aí eu perguntei pra ela Você quer ir comigo? Você quer ir comigo? Não foi? Não quer Aí ela disse que sim Aí ela veio comigo Era uma rua escura Aqui debaixo Perguntei quem estava próximo Se conhecia Se tinha visto o dono Falaram que não E ela estava super assustada Procurando um lugar pra se esconder Procurando um lugar pra se esconder Né filha? Então aí já vermifuguei E também já coloquei aí também Remedinho de pulga Porque já botei esse nome aí Cheio de Cheio de pulga Carrapato Mentira Carrapato ela não tem não Mas pulga né Tem né Filha vem cá Ela parece que vai ficar bem grandinha Como vocês sabem A gente tem um problema aqui Com predadores né Então vamos treinar ela aí Pra se acostumar Com as galinhas Já fez besteira Já fez sissi no senhor da casa Toutor Já destruiu Começou a ruir as coisas Mas é uma criança A gente vai educar Vai fazer ela se acostumar Ela parece que vai ser Um cachorro de porte grande Né Tem umas patinhas Não Imagino que ela tenha Uns dois meses né filha Achei ela muito netinha Ela adora coçar a barriguinha Deita filha Pra ver Ó a barriguinha Quando eu peguei Eu nem sabia Se era macho Se era fêmea Depois que eu peguei no colo Eu vi né Então a gente adotou Essa princesa aí E vamos cuidar dela E vamos fazer parte Né Quem sabe Ela goste daqui Que a gente vai fazendo Essa Esse costume né Com as aves Porque a gente tem a parte Lá de baixo E aí o gambá Que vinha aqui Pra fazer O gambá que vinha aqui Pra poder Dar trabalho pra gente Pra acabar se afastando Né Em café Então Nossa menina aqui Ó Vai fazer Essa parceria Com a gente Né Também tem Um gatinho Que a gente Não é nosso Ele é do vizinho A gente cuida também Pra que ela Pra que a gente Não tenha tantos problemas Com o rato né Como a gente já teve O gato fica solto Então ele vem aqui A gente trata A gente tem aqui O viveiro né Os galopsitas Aí periquitos Que eu já mostrei Então Já fizemos Uma revisão No viveiro Fizemos tudo De alvenaria Pra que a gente Não tenha abertura Pra os bichos Entrarem E fazer Aquele prejuízo Então é isso gente Um vídeo simples E pra mostrar aí Que é bom A gente adotar Tem tanto animal Perdido na rua Eu acho Que ela foi abandonada Porque ela não tava Com cheiro ruim Tava com cheirinho bom De cachorro limpo Trouxe ela na cola Embrulhadinha no casaco Porque tava frio A noite E ela se deixar Quer dormir na cama Então ela já sabe Que é uma cama Ela é muito amorosa Se deu bem Com o nosso cachorrinho Aqui Que ele acha Que ele é Uma pessoinha E estamos bem Já tá latindo Tomando conta do pintado Se você gostou Da nossa shade Deixa um coraçãozinho Vermelho pra ela E mais uma vez Muito obrigada Pela oportunidade De cada dia Que vocês me dão Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus assim nos permitir Tchau, tchau